Muito bem pessoal, me fala Thales Augusto e vamos para mais um vídeo aqui neste canal. Você jogou por aqui? Já deixa um like, se inscreve, deixa um comentário, dá aquela força aqui para a gente, produzindo conteúdo bom, indicando geralmente cursos gratuitos aqui para vocês, tá? Então vamos lá primeiro para os recadinhos aqui. Aqui, inicialmente temos aqui dentro do... o time da APM3, né? Ele liberou três cursos gratuitos que você pode pegar e fazê-los sem custo algum. Mas esses cursos, eles estão aqui com uma data de inscrição só até o dia 28 de outubro. Hoje é dia 22 que eu estou gravando esse vídeo, ele deve ir para o canal amanhã dia 23 ou no dia 24. E a partir disso você precisa correr para concluir esses treinamentos. São treinamentos de inteligência emocional, oratória e design de dashboards, tá? Eu já já vou entrar mais detalhes sobre isso, mas antes eu vou te convidar a entrar no nosso grupo do Telegram. A nossa comunidade é t.me barra cursos GR Brasil. Você pode pesquisar por cursos gratos Brasil no próprio Telegram. Você entra lá no meu grupo e aí você pode ser informado com mais antecedência desses cursos que estão disponíveis. Geralmente a gente vai postando treinamentos, alguns cupons de desconto de cursos que são de repente mais caros. E eu vou postando e colocando por lá para que vocês possam acompanhar. Então entrem na nossa comunidade. O link está na descrição, está no card nesse vídeo. Mas também você pode pesquisar diretamente no próprio Telegram. O nosso é esse com a imagenzinha azul, essa bandeirinha aqui do Brasil. Ou você pode digitar no navegador do teu celular t.me barra cursos GR Brasil. Que você também vai ser direcionado aqui para o nosso grupo. Agora vamos para o vídeo de hoje, a PM3. Para quem não sabe, a PM3 é uma escola de bastante autoridade no Brasil. Quando a gente fala de cursos relacionados a digital. A gestão de produtos, a mercado de e-commerce e coisas nesse sentido. Eles são uma escola referência a produtos digitais. Hoje no Brasil. E eles geralmente fazem essas ações de liberações de cursos gratuitos. Assim como a CONC e outras empresas que adotam essa estratégia, eles também fazem. Nesse mês, eles estão liberando três cursos deles. O Inteligência Emocional, Criação de Dashboards e Oratória. E isso fica de graça. Basta de fazer o quê? Preencha o nome, e-mail e o telefone aqui. E aí fica disponível para que você possa acessar. O acesso, depois que você faz o cadastro, é enviado para o teu e-mail. O link está na descrição desse vídeo para que você possa fazer o teu cadastro e participar. Aqui ele fala um pouco do que é o PM3 Pass, que é um plano de assinatura que eles têm. Explica um pouco como é que vai funcionar esse cenário dessas liberações. Vão ter masterclass lá no final, do dia 28 e no dia 31. Vai ter uma masterclass que vai falar sobre outras oportunidades de cursos que eles vão falar. E acesso a outras formações que eles vão estar disponibilizando. Eles têm um programa de indicação para quem participar desse processo. Mas, aqui inicialmente, para que vocês vejam, eu fiz aqui, mostrei para vocês como faz o cadastro. Basicamente é só preencher aqui, você já tem um acesso dos três treinamentos. Precisa de três cadastros, um cadastro só tem acesso a tudo. E eu estou logado aqui na área de membros do treinamento, para mostrar para vocês aqui, certo? Então, inteligência emocional, oratória e o design dashboard. Eu comecei a fazer o de oratória, para poder até demonstrar e falar para vocês, certo? De como é que funciona. Você entra aqui, já está em 15% das aulas assistidas. Esse é o ambiente mesmo deles de aula, certo? E aqui você tem o cenário de clicar e ser direcionado para as aulas, tá? Eu vou colocar em uma aula aqui, só para vocês verem, basicamente, como que é a aula, a qualidade do conteúdo, etc, tá? Só rapidinho. Não vou passar muito no treinamento, até porque a ideia é só mostrar para vocês. Então, dá para vocês verem aqui, tem uma boa qualidade, tem um material. Todas as aulas têm um material de apoio aqui, que você pode fazer o download, né? Esse material de apoio tem o conteúdo das aulas, tá? Aqui, ó. O conteúdo que ela apresentou lá nas aulas, né? O material que eles demonstraram, que a professora, que você pode utilizar, baixar, para relembrar o conteúdo, tá? Você percebe que cada pessoa, quando chega em uma reunião, ela vem de estados emocionais distintos. Então, só para você ter uma ideia da didática da professora e do ambiente das aulas, como eles funcionam, e você pode ter isso de graça, tá? Então, dar um upgrade no teu currículo, melhorar ali as tuas oportunidades de emprego, etc, é aqui. Então, eu vou ficando por aqui. A ideia é que você possa fazer a tua inscrição. Os links, como eu falei, estão na descrição deste vídeo. E que você possa aproveitar esse período que está aí disponibilizado gratuitamente. Os cursos são rápidos e tem um certificado de uma empresa altamente reconhecida no Brasil, tá bom? Não se esquece, se você fez esse curso, gerou o certificado, e for postar ali no LinkedIn, me marca. Thales Augusto, eu estou por lá. Se você, de alguma maneira, pegou esse curso e, enfim, fez ele, deixa um comentário aqui, compartilha com os amigos também, se você tem algum amigo que precisa aprender algum desses temas, aqui, que são super importantes. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.